Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para um local do condomínio que eu gosto muito, tanto na parte da manhã, quanto no finalzinho da tarde. Na verdade eu gosto mais quando vai caindo mesmo e já está parecendo o sol. Mas como hoje o dia está nublado, então não dá para mostrar a beleza que fica aqui, esse lado com a natureza, que a gente pode ver. Aqui, ó, fica muitos pássaros aqui, eu sinto um xalão muito grande. Agora aqui não tem banco para sentar, né? É só o gramado mesmo. Do outro lado onde fica a piscina, aqui dá para a gente sentar e ficar mais confortável. Eu quero ver se eu vou para lá para gravar o próximo vídeo. Bem, eu vim contar para vocês uma história muito interessante, que faz parte ainda da minha história de que sair da idolatria. Lembra do primeiro vídeo que eu fiz? Pois é. Então, eu quero falar com vocês como é que eu, de quase freira, agora estou rumo à conversão ao judaísmo, a me tornar uma judia reconhecida por um Bet-Din. Bem, na minha infância, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, quem não viu é só ir lá no nosso canal, ou aqui no nosso canal, que talvez eu coloque esse mesmo vídeo, e vocês vão ver. Abandonei a idolatria, o tema do vídeo. Como eu fui criada com meus pais e as minhas tias idosas de 90 anos, na época, quando eu era criança, elas não tinham 90 anos, né? A gente tinha por volta de uns 70 e pouco, mais ou menos, assim. Elas eram muito católicas, a família de meu pai, como eu relatei anteriormente. E uma das minhas tias morava em Minas Gerais. Ela morava num convento. Ela se tornou freira, foi muito nova para lá. E essa tia era muito querida, eu amava muito essa tia. Por quê? Quando ela ia para o interior, que ia ver a gente, visitar a nossa família, ficar com as irmãs dela, ela passava uma temporada com a gente, porque ela ficava confinada num convento, e quando saía, passava um tempo bom. Acho que alguns meses que ela tinha a liberação do convento. E quando ela chegava, eu, como criança, amava olhar a minha tia toda indumentada, com aquela roupa de freira. E eu era muito curiosa. Então, eu ia para o quarto das minhas tias, quando ela estava se arrumando, porque eu queria ver as roupas que ela tinha por baixo, porque era muita roupa. Muita, muito. Eu não sei se são cinco ou seis, eu me recordo que eu ficava querendo ver, ela dizia que não podia, que era para eu sair, porque é muito recado que elas têm. E aí eu ficava observando, eu achava bonito aquilo ali. E nessa época, eu ia para a igreja católica, que as minhas tias idosas me levavam, minha mãe e meu pai ficam naquele jogo de empurra, minha mãe querendo me levar para o cristianismo protestante, e meu pai puxando a brasa para o lado da sardinha das tias dele, que eram como mães, porque criaram ele, ajudaram a mãe dele e cuidaram dele. Então, o que aconteceu com isso? Algumas vezes eu fui para a igreja católica, e eu me lembro, como se fosse hoje, qual foi a minha observação em uma das vezes que eu fui para a igreja, com a minha tia, e aí a gente senta naquele banco lá, com a madeira, que a pessoa tem que colocar os joelhos. Eu adorava ficar mexendo naquela parte que mexe na água benta e coloca na testa, quando eu chegava, eu ia correndo para melar meu dedo na água benta e para colocar na minha testa, que eu amava fazer isso antes de entrar na igreja. Quando eu entrei, e aí quando eu entrava na igreja, eu ficava assim, assustada, apavorada. Por quê? Eu tinha uma compreensão do que significava aquelas imagens todas lá na frente, e eu achava apavorante, sabe? Eu me lembro que eu me ajoelhei uma vez para tentar rezar, e minha tia do lado rezando, eu tinha um terço que elas me deram, eu fazia aquele negócio todo do terço, que eu não vou falar essa idolatria, mas eu fazia essas abominações, aprendi com elas e fazia, e aí eu fiquei ali ajoelhada, e eu me lembro que eu olhei assim para a frente da igreja, e eu olhei e disse, que confusão, na minha cabeça, nem só pensando, eu tinha uns oito anos de idade mais ou menos, que confusão é essa? Mas era tanta imagem, tanta imagem, tinha umas que eram assustadoras assim, eu senti assim, desculpe, como se fosse um filme de terror. Aí, eu fiquei sentindo agonia, sabe? Eu não conseguia rezar, eu só sentia agonia de ver todo aquele cenário, a cruisona no meio lá, com a imagem que vocês já sabem de quem é pregado, e os outros em volta, mas era muita coisa. Então, eu senti uma agonia muito grande. Dessa vez, eu tomei um asco de ir para lá, para dentro da igreja, fazer parte da reza lá. E aí, o que era que eu fazia? Eu comecei a fugir de ir para lá, e eu ia só com aquele instinto de criança, de peraltice, de querer chegar lá na frente, pegar no negócio da água benta e passar na testa. Isso aí eu fazia. Quando eu ia comprar pão, que minha mãe mandava comprar pão na rua ou alguma coisa no mercado, eu dava uma fugidinha, chegava na paróquia, subia as escadas, mexia o dedo no negócio da água benta e passava na minha testa. Olha como é criança. Mas, isso aí é uma breve introdução que eu estou dando para vocês, para vocês entenderem de onde eu vim. De um berço de catolicismo, de um berço de cristianismo misturado, porque minha mãe ficava lá e cá. Cada dia minha mãe estava em uma igreja diferente, porque no interior não tinha igreja que ela queria de fato frequentar, que era que ela queria aguardar o sábado ainda. Não tinha. Ela fazia tudo dentro de casa. E aí ela ficava de déu em déu, cada dia em uma igreja diferente, protestante, e eu atrás. Porque eu não quero citar os nomes das igrejas. Tinha uma igreja que era barulhenta, que era muita bateria, muita zoada, e aí a gente estava lá e falava um negócio de umas línguas estranhas, e eu saía com dor de cabeça da igreja. Eu já me lembro quando eu chegava em casa, eu dizia, mas, maninha, poxa, eu estou com dor de cabeça, aquela zoada lá dentro da igreja, porque era muito barulho, muito, muito, muito. Enfim, o que é que acontece? Nesse jogo de empurra, eu recebi muitos livros que a minha tia do convento levou quando ela visitou, visitou em uma das visitas que ela fez, eu sonhava que ela chegasse. Ficava contando o tempo para ela voltar de novo lá, porque ela levava boneca para mim, ela me ensinou pintura, porque num convento faz muito dessas artes, então eu aprendi a fazer boneca em milha com ela, fazer roupinha, pintar os olhos, fazer um monte de coisa que ela me ensinava, então eu era apaixonada por ela. Minha tia ali era uma referência. E aí, como eu sempre gostei de escrever, desde a minha infância, eu gostava muito de escrever isso, eu escrevi um livro de poesias e poemas, que minha mãe guardou, guardou quando pensou que não parece que alguém roubou o meu livro. Era lindo o meu livro, até hoje eu tenho uma dó porque perdeu o meu livro que eu ia lançar. Eu dizia para minha mãe, minha mãe, eu vou ser escritora e eu quero lançar esse livro. E o nome do livro era Andaluz. Minha mãe até hoje não se conforma, porque ela imagina que uma pessoa pegou esse livro na nossa casa, que ela apresentou o meu material e a pessoa gostou muito e de repente esse livro sumiu. Enfim, voltando à minha tia do convento. Minha tia do convento levou os livros, aí ela levava aqueles livros de imagem, que contava aquelas histórias daqueles tales lá que eles adoravam e me dava para eu ler e eu lia tudo e devorava tudo que era a minha tia que estava me dando. Era a freira, a santa minha tia Dulce. E aí eu disse para a minha tia, minha tia, eu também quero ser freira. Eu quero ser freira. Eu quero ser igual a senhora minha tia quando eu crescer, eu quero ser freira. E aí ela achou que eu tinha vocação mesmo, porque todas as vezes eu ia pegar o texto e rezar, todas as vezes eu pegava os livros e fazia as leituras. A única coisa que eu não tinha muita coisa era com as imagens. Eu brincava com as imagens que era uma beleza. Derrubava na bancada delas, virava de cabeça para baixo. Para mim eram os bonequinhos que eu brincava. E aí eu brincava com essas bonecas, com esses negócios lá. Mas, enfim, o que acontece é que eu realmente estava nutrindo dentro de mim um desejo muito grande de me tornar religiosa. Quando as minhas tias me contaram que tinham que viver no convento, que tinham que ficar lá o tempo todo com minha tia Dulce, que eu não ia ver manhã nem painho. Porque elas sentaram para conversar comigo. Você quer mesmo? Minha filha disse, eu quero ser. Aí chamaram minha mãe para falar, minha mãe não aceitou, achou aquilo sem cabimento. Enfim, eu disse que eu queria ir. Aí minha tia disse que só se escrevesse uma carta para a Madre Superior. e assim eu fiz uma carta que era digna de um adulto, narrando tudo o que eu queria fazer, o meu desejo de me tornar uma freira. E a Madre Superior ficou encantada. E daquela carta eu fiz mais outras. E aí chegou num dado momento que eu tinha que decidir se ia, né? Minha mãe tinha que decidir se eu ia para esse convento, se eu não ia para esse convento para poder estudar. E aí minha mãe depois disso, conversou tudo, que minha mãe queria que eu seguisse o cristianismo. Enfim, foi um desejo de criança que não tinha maturidade nenhuma porque eu não tinha respaldo daquilo que eu estava querendo fazer. Eu apenas tinha uma busca espiritual muito intensa e muito grande. Acredito que sim, essa busca judaica que eu vivencio hoje. E essa questão da separação representada pela minha tia como freira de uma mulher que é temente a Deus e que vive só em função ficou como referência para mim de qualquer sorte porque eu observava muito o comportamento dela lá. E, enfim, a Shea me resgatou porque se eu fosse para o convento talvez até não estivesse aqui agora nessa caminhada hoje, né? Porque, pelo menos, na parte do cristianismo que eu pratiquei de alguma forma foi um link para vir para cá. e eu queria deixar essa história com vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito na época porque para mim era uma novidade cada revista que eu recebia eram as revistas em quadrinhos com o negócio das imagens lá que ela tinha que eu ficava linda e ela me perguntava e eu contava todas as histórias dessas idolatrias. mas a Shea me conhecia o meu coração e ele sabia que no fundo, no fundo a alma daquela criança que estava ali querendo, inocentemente se reservar e ir para um local desse longe de sua família em Minas Gerais e morava na Bahia era simplesmente o desejo de Sara Ora retornar aos caminhos de Shea me à prática de mitzvot aos cumprimentos de tudo o que compõe à Laha Judaica e assim eu estou agora voltando em Teshuvar Besrat Yashem desejo a minha conversão o mais rápido possível não sei quando vai ser tudo é no tempo de Deus mas eu sei que não há de demorar porque Ele sabe os nossos limites a caminhada é grande 15 anos não são 15 dias é uma boa jornada que eu venho tendo e eu espero em breve dar um ponto final com muita alegria em Israel sendo reconhecida por um Beit Din como finalmente judia Shalom Shalom e até o próximo vídeo eu desejo que você se gostou desse vídeo e dessa minha história que você compartilhe com seus amigos não esqueça de deixar o seu like por favor deixa o seu like aqui no canal ativa as notificações no sininho para que você possa receber outros vídeos outras histórias que eu vou estar contando para vocês um abraço Lehi Traote e até o próximo vídeo